Graça e paz da parte de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Que a luz do Espírito Santo de Deus brilhe na tua vida. Amém. Vamos falar acerca dos divinos. Quem seriam os divinos? Sabemos que a fé é a identidade do cristão. Vamos ter fé, santidade, nos guardar do mal. A Bíblia diz que a religião verdadeira é visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e apartar-se do mal, diz o sábio Salomão. E que a fé é uma coisa maravilhosa. Conheci a fé aos 15 anos de idade. E aos 16 já dirigi igrejas, congregações. E nunca vi coisa mais maravilhosa do que a igreja do Senhor, se servo do Senhor. É bom demais servirmos a Deus. Chorarmos na presença do Senhor, aprendermos com a Bíblia. Estarmos no culto, orando, cantando e louvando. É coisa melhor. Não há coisa melhor. E é você que está me escutando, que há muito tempo não vai na igreja. Eu aconselho você a procurar uma igreja e você ir para uma igreja que você goste. E com certeza Deus vai te abençoar. Deus é vivo e atuante nessa terra. E Ele está transformando vidas, operando maravilhas. E é coisa maravilhosa. Mas a fé e a identidade do cristão merecem uma certa análise. Analisando principalmente a nós mesmos. O que é os divinos? O Evangelho exige posicionamento. Você tem que se posicionar. Tem que se mostrar santo. Tem que se mostrar conforme a Bíblia diz. Mas no mundo existem sempre muitas coisas que devemos comentar até para evitar que eu exagero. São aqueles que se auto-intitulam divinos quase. Porque eles se manifestam em uma fé superior aos demais. E começam a se achar superior às demais pessoas. Por quê? Porque não raspam as axilas, não raspam as pernas. Ou aguardam uma vírgula e guardam o i da Bíblia. E eles se acham mais especiais do que os outros. Isso é um terrível engano e fanatismo. A crença no Evangelho deve ter posicionamento sim. Mas isso não nos torna divinos. Como alguns religiosos se posicionam como divinos. Foi no caso dos fariseus. Os fariseus se posicionaram quase como donos de Deus. Donos da verdade. Eles não poderiam ser de maneira nenhuma contradizidos. Há haver contradição na vida deles. Alguns se intitulam divinos. Como se fossem um super crente. Alguns não apresentam a justiça de Deus. Eles apresentam a sua própria justiça. Inclusive, nas suas pregações, eles pregam muito o eu. Eu, 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 eu para lá. Eu para cá. Esquecendo-se que o eu humano é extremamente difícil e vulnerável. Uma certa vez, a torre de Siloé caiu. E quando a torre de Siloé caiu, matou muitos funcionários. Que estavam construindo aquela torre. E os discípulos chegaram para Jesus e se perguntaram. Por que eles eram pecadores. Qual foi o pecado deles? Para aquela torre cair e matá-los. Jesus olhou para eles e disse. Todos, de igual forma, perecereis. Se não vos converter. Então, todos eram pecadores de igual forma. E deveriam se converter. E essa conversão que nós temos é todos os dias. Todos os dias a gente deve pegar a nossa cruz e nos converter. Mas alguns se acham super maravilhosos de Deus. Somos queridos do Pai. Todos os homens são queridos do Pai. Deus não me ama mais do que fulano. Não. Deus não me ama mais do que fulano. Só porque eu sou um evangélico e crente. Alguns não apresentam a sua justiça. A justiça de Deus apresenta a sua própria justiça. Pegam a Bíblia e ficam falando pontos lá. Que vai exaltando a si mesmo. Porque Deus, irmão, está comigo. Deus é comigo. Deus é com você. Aleluia. Deus é comigo também. E Deus é com Ciclano e Beltrano também. Deus não toma partido. Deus é por todos. Eles, muitas deles, não querem tomar remédios. Eles acham que não são atingidos. E acham que aqueles que foram atingidos por algum acidente, algum mal, esses estão em pecados. Que Deus os rejeitou. Mas a Bíblia diz que o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Todos, de igual forma, estão debaixo da mesma sorte. O cara vai para a igreja e morre. E outros vão para a festa e não morrem. Então, a sorte é igual nesse sentido de acidente. E que todos nós somos pecadores. Essa intitulação de divinos, tem muita gente que matar. Eram pecadores matando pecadores por seus pecados. Vejam só, o evangelho, que era um evangelho de amor e de graça, se tornou um evangelho de vingança e de ódio terrível. E esses super divinos começaram a queimar pessoas na fogueira, porque não acreditavam na trindade, por causa disso. Teve até um que queimou, porque o cabra disse que o coração tinha dupla circulação. Então, ele foi lá e queimou o cabra na fogueira. Mas não é verdade, o coração não tem o sangue venoso. E o outro sangue, são dois tipos de sangue diferentes, dupla circulação. Então, temos que ter cuidado. Nós não nos tornamos mais especiais que ninguém, porque carregamos uma Bíblia em nossa mão e conhecemos o evangelho. Todos, de igual forma, são amados do Pai. Apenas aumenta a nossa responsabilidade de cuidarmos das pessoas, de compreendermos elas, de orientarmos elas, porque estamos com o manual de Deus em nossas mãos. Os divinos, eles são, eles pregam a sua própria aceitação dentro de Deus. Porque Deus tem um grande plano na minha vida, porque Deus me ama, Deus não sei o que lá. É como se Deus fosse deles. Deus ama todos, igual. Todos. Não tem mais ninguém especial do que outro. Alguns obtêm um livramento porque oraram antes, alguém orou por eles, alguma coisa parecida. Mas Deus ama todos. Existem pessoas que são chatas, sujas, não precisam tomar um banho com o sangue de Jesus Cristo. Mas nem por isso o Pai deixou de amá-las. Até o final, Deus as ama. Somos cheios de limitações. E não podemos passar essa imagem que nós somos o bambambam de Deus. Eu sou o cara. Aê Deus, valeu! Como se Deus estivesse lá no céu, olhando para todo mundo, mas nos pintasse de vermelho no meio da multidão branca. Não é bem assim. Somos amados do Pai. Somos falíveis e limitados demais. E nada quebra esta limitação. Por quê? Não, porque eu sou crente há 20, 50 anos, 25 anos. Não, não tem problema. Você pode ser há 100 anos. Você é limitado, falível e pecador. E Deus, quem é divino é Deus. Mas alguns se auto-intutulam divino. E o que eu acho mais engraçado é que eles ficam dizendo Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Deus vai tirar do fulano para dar para mim. Mas será que Deus não pode dar para você sem tirar de fulano? Né? É justamente isso. Somos pecadores destimidos. A não pecarmos. Somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Isto nos dá uma graça maior de chegarmos até Ele. Mas não de sermos mais queridos ou especiais. Porque Deus ama todos nesta terra. Jesus te ama tanto. E Jesus quer que você seja uma pessoa simples. Não, meu irmão. Para eu não sou simples. Eu tenho 10 cursos de teologia. Eu sou formado e tal. Você é a mesma coisa. Você é a mesma coisa dos demais. Apenas você tem uma certa responsabilidade a mais. Por quê? Porque você sabe mais. Então, você merece maior honra. Mas não maior amor. Porque Deus ama a todos os seres vivos. Jesus te ama tanto. Somos limitados e falíveis. Divino é Deus. Mas alguns se intitulam divinos. Nós somos divinos. Não. Nós somos os burbabães de Deus. Nós somos humanos, limitados e ridículos. Que a graça de Deus esteja sobre nós. E nos aperfeiçoe. E que a religião, não é a fé, não seja motivo de nós nos afastarmos dos outros. Mas é o contrário. Uma ferramenta para nós abençoarmos os outros. Não é porque eu sou assim, eu sou maravilhoso. Não é glória a mim mesmo. Não. Glória ao Pai. Nós saímos do poço de lama. E vamos tentar tirar o máximo de jeito possível desse poço de lama. Mas não somos melhor do que ninguém. Porque neste mundo não existe ninguém forte. Existe aquele que escapa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.